Quando veio a história do Doce Caimã, em 98, ele não deu a mínima. Ele disse, ah, Caio, eu conheço esse pessoal a minha vida inteira, o Sequis, quando era jovem, ele tinha sido um revolucionário, estilo guerrilheiro, uma vida rica de diversidade. Ele sequestrou o embaixador da Suíça e um outro. Aquele sequestro juvenis daquele período da década de 60, ele depois tomou posições completamente contrárias ao que ele tinha feito naquele tempo, passou a ser crítico das próprias ações dele e dos amigos. Como o Fernando Gabeira, que também era amigo íntimo e próximo, fez a mesma leitura crítica posteriormente. Hoje em dia, o Gabeira é total antagonista de qualquer coisa desse tipo, assim como o Alfredo Serquiz, que semana passada mesmo me disse aqui numa conversa de chamada de vídeo, a gente estava se falando semanalmente, e ele me disse, graças a Deus, lá atrás, deu tudo errado, graças a Deus, porque nós teríamos feito, na expressão dele, nós teríamos feito a maior cagada do mundo se aquilo tivesse dado certo, e é verdade. E todos os que foram jovens, que se envolveram mais intensamente com aquele tipo de combatividade política, entre os estudantes contra os militares, todos eles viram logo que aquilo era uma furada. O Gabeira, o Gabeira, é crítico disso, e todos os que se envolveram, não encontro nenhum praticamente, que advogue a pertinência da loucura que eles tinham feito na juventude, em relação àquele engajamento marxista. só chama o Serquiz de comunista quem é mal intencionado, como alguns do governo do Bolsonaro. Ele e o Bolsonaro foram colegas de cadeira, de tribuna, de parlamento, muitos anos no Rio, depois aqui em Brasília, e conversavam muito, com muita ironia, mas conversavam. E o Bolsonaro tinha um respeito silencioso pelo Serquiz. Eu nunca vi o Bolsonaro tirar onda a respeito dele, o respeitava com muito silêncio. Ele não tinha palavras a dizer contra. E quando aconteceu aquilo tudo em 98, como eu dizia, o doce Caimã, o Serquiz passou batido, disse, ah, Caio, isso tudo é idiotice, bola para frente, você tem uma riqueza espiritual e mental e histórica tão grande. Nós não podemos esperar você ser vindicado de nenhum outro modo ou validado, você não precisa disso, vai e faz o que você sempre fez. E naquele tempo ele se dizia ateu. Quando o conheci, ele logo me disse que era ateu. E eu falei, ah, rapaz, que bom que você é ateu. Nunca dei a mínima, de 90 para cá. E agora, nossas últimas conversas, íntimas, profundas, e ele sempre me dizia, o meu problema é que Deus não cabe no meu cérebro, na minha mente. Eu falei, graças a Deus, é sinal de que você está, de fato, tentando encontrar o Deus verdadeiro. Porque qualquer Deus que coubesse nas suas racionalizações, não seria o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro não cabe em nenhuma forma de racionalização ou de concepção política, não cabe em nenhum tipo de averiguação científica. Se ele é Deus, ele não está disponível para verificações, demonstrações, comprovações. Não está disponível para nada disso. Então, graças a Deus, que Deus não cabe no teu cérebro. Agora, tem um lugar onde ele cabe e sobra, por incrível que pareça, no teu coração. E eu falei isso a ele, a primeira vez, há vários anos atrás. E eu vejo isso vir crescendo. Ele tem um filho, a ex-esposa dele se converteu, a filha dele se converteu. O filho dele, o Gui Serquiz, que é filho aqui da minha casa. Acabei de falar com ele cinco minutos antes de começar essa live. E estão se preparando lá para os ritos de cremação. O meu amigo, Alfredo Serquiz, era judeu. E quem está cuidando disso por lá, assumiu a frente disso, é o Gui. E eles vão fazer um sepultamento presencial. Guilherme gostaria que eu fosse para dizer uma palavra, mas ele sabe que eu não posso sair daqui por causa da minha condição. Então, o Newton Bonder, que também é um rabino judeu do Rio, que era amigo do Serquiz e da família por muitos anos, não vai poder, por razões semelhantes. Então, eles vão fazer. E o Guilherme é que vai levar uma palavra ao filho, que é crente. E que se converteu de mais ou menos 17 anos para cá e está aqui comigo nos últimos 10, 11, 12, e aprofundando a consciência da fé cada vez mais. É um rapaz extraordinário que honrou o pai dele. E o Guilherme Serquiz sempre dizia o Gui me melhorou muitas e muitas vezes. O que é lindo você ouvir de um pai em relação ao filho. E aí isso vinha crescendo, essa história de que não é na tua mente, Alfredo, é no teu coração, os céus dos céus não podem contê-lo, mas ele habita com o quebrantado e contrito de coração. E nos últimos meses, especialmente, isso foi ficando tão forte para ele que toda vez que ele falava comigo no final, ele dizia, Caio, não é aqui, não é? É aqui. Eu digo, é aí. Ele falou, é, eu sinto que no coração não tem problema nenhum. Que meu coração foi feito para Deus. O meu cérebro ficou complicado. E eu falei, o teu cérebro é muito limitado. O coração é que não tem limites. Ele habita com o quebrantado e o contrito de coração. E agora, semana passada, a gente fez uma live que está aí no YouTube. E ele terminou dizendo, fica com Deus, Caio, fica com Deus, meu irmão. Ultimamente, ele vinha se despedindo de mim assim, a gente dava um beijo no outro. E eu dizia, Deus te abençoe, amigo. E ele dizia, fica com Deus, Caio. E ele partiu para Jesus, anteontem, num acidente de carro, com quase 70 anos. E foi uma vida rica. Rica, intensa, variada, diversa. Desafiante. E escolheu as boas causas, como os últimos anos todos da vida dele, assim, desde jovenzinho. Os últimos 50 anos, pelo menos, foram dedicados à preservação do meio ambiente. E ele foi alguém ativíssimo, um dos mais ativos na história do Brasil, em relação à preservação do meio ambiente. Também se tornou muito amigo da minha amiga Marina Silva, que nos aproximou muito mais em outros âmbitos, e também vinculados ao meio ambiente, à preservação do que Deus criou. E, de modo que ele partiu. Ele era um desses anjos do Apocalipse. Apocalipse 14. Um anjo forte, clamando no meio do céu, e gritando, temei a Deus e dai-lhe glória, a ele que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas.